Faz o que quer, tá ligado? Se você ficar falando com as cotovelas daqui a pouco você vai se ultumar e você vai ser exclusivo do Brasil, tá ligado? Você faz qualquer coisa, tá ligado? Qualquer coisinha, você pode ser professor, velhinho, aleixado, cadeirante, tá ligado? A polícia vem com gás acrimogênio, tá ligado? Daqui a pouco ele é feito moral aí vale borracha na cara, no olho, revolução do céu, o conflito violento, desobediência civil, o conflito violento, tampado de fascista, filheta puta que tá vindo na CPF, que a gente me matou, que não deixa ainda aí, porque ele é da puta, porque ele é do caralho, que ele é do mundo, a mulher é do fascista, caralho, ele é fora, no mundo, né, tá ligado? Pabora, o mundo, até agora a gente se abula, ó, pra lá. O que é a terra, que a lama é? Quem se abula? Quem é o que a terra? Quem é o que vai se lembrar pra lá? E a equipe, que a gente se nota pra cá, quem é o que? É o que é? Estou listo por uma luta! O que é isso? 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 O que é isso?